A guerra Tupi era uma guerra meio sui generis. Pensem, por exemplo, no caso de Hans Staden, que é bem conhecido. Hans Staden estava em Bertioga, era um mercenário alemão, enfim, não existia alemão na época, mas, enfim, seria hoje alemão. E há uma enorme, enfim, uma grande expedição, Tupinambá, portanto, dos aliados dos franceses, que saem de Ubatuba, descem em canoas até Bertioga e aprisionam uns três ou quatro sujeitos, entre os quais o infeliz do Hans Staden. E voltam, quer dizer, eles não estão interessados em mais nada, eles querem prisioneiros, fazem uma enorme expedição, complicada, custosa, para adquirirem três ou quatro prisioneiros. Então, esses prisioneiros tinham, evidentemente, um grande valor e era o grande motivo da guerra Tupinambá. Estou usando Tupinambá no sentido genérico de Tupi. Então, o que acontecia com esse prisioneiro? Ele era incorporado ao grupo, se estivesse em boa saúde, porque se estivesse meio periclitante, em geral, se aproveitava e fazia logo o ritual completo. Mas, em boa saúde, é o caso do Hans Staden, ele é incorporado, ele recebe uma esposa, certo? E fica lá um tempão. Ele tenta convencer que ele não é português, que ele, na realidade, seria mais para francês, mas os franceses recusam, os franceses que estão comerciando com os captores dele, com os Tupinambás, recusam-se. É o cúmulo, não é? Recusam-se a dizer que ele seja francês, dizem que não, não, ele é português, podem comer à vontade. E ele finalmente escapa, como se sabe, se todo mundo lê o Monteiro Lobato, da maneira que vocês sabem. Mas o Hans Staden é um caso típico, então é ele que é uma das fontes importantes para a descrição do ritual completo. Então, esse ritual completo significa, o que acontece? No final, num momento escolhido, e depois eu vou voltar a isso, começa um ciclo que justamente o Metro descreveu de uma forma assim, um pouco, destilando várias fontes, e tentando dar uma forma canônica a esse ritual. Mas basicamente é o seguinte, durante alguns dias, então, esse sujeito, que às alturas já é um afim, porque recebeu uma mulher do grupo, como esposa, ele é, de certa forma, reinimizado, quer dizer, ele é novamente tornado um inimigo. É preciso dizer que a distinção entre afim e inimigo é tênue nas sociedades indígenas brasileiras.